Opa, selve selve rapaziada, vários APs, estamos usando chuva de lâminas, gosto de sangue, globo de oculares, caça suprema, foco absoluto e tempestade crescente Gente, rapaziada, AP, a gente pegou essa runa de chuva de lâminas pra dar 3 autoataques, com W, que já estoura a marca Por que que você tá fazendo vários AP, Gaps? Você nem joga de vários Porque sugeriram nos comentários, então se você tem alguma sugestão de build campeão diferenciado aí pra eu fazer Comenta aí, aquele que tiver mais likes, eu faço, fechou? Pode ser? Vem cá, vem cá, e se você não tem nada pra comentar, só olha o comentário da rapaziada E dá o like que você curtir, ou de repente troca uma ideia, de repente te inspire em alguma coisa Também é uma opção Armei a wave E onde o ângulo deles, caem? Pra ver essa paredes Pegou Comecei de, de, lâmina de Doran Mas só no começo, tá? O resto vai ser full AP Veio da mão, hein Ai O X é bom demais, né, velho Acho que não saiu o meu, meu chuva de lâmina, se já tava Meu Deus, meu Deus Ah, velho Tô triste Acho que eu tava sem mana Eu tinha, podia ter flechado, velho Por que que eu não flechei? Por que que eu não flechei? Eu não sei, mas acho que eu tinha a sensação de que eu tinha flechado quando foi aquele 2v1, né Quando o K engancou E eu acabei não flechando, rapaziada Que crime, né Que, que, criminoso isso aqui que eu fiz, né Meu Jesus Bom E vamos A gente vai fazer malemolência de primeiro item Eu sei que é malemolência Ah, antes que comentem aí Porque às vezes a galera comenta Pô, malemolência, Kev Eu sei, eu sei Malemolência é muito mais legal de chamar, né, velho Toma E aí a gente estoura a marca Maximizar o W Tem bastante assassino lá Eu poderia ter vindo de Exaust também Não era uma opção ruim Aí é foda, viu, bicho Tem que ter acertado pra Pra estourar, velho Ia dar bastante dano Toma ali Beleza Quando eu tiver level 6 aqui Nosso dano vai entrar melhor, né E a partir do segundo item Fica mais bacana Né Pelo menos eu acho Não tô acostumado a jogar de Varus Mas já Já joguei algumas vezes Mas não de Varus AP Então meu Varus AP Ele não é tão Toma ali Nossa, level 6 Acho que eu mato elas suave Se eu acertar o ult Obviamente tem que acertar, né Senão não Se errar não serve pra nada, né É como se nem tivesse 6 Acho que eu pego antes Peguei Ai Matei Tá safe É bom porque agora eu consigo Empurrar suave Ela vai perder XP Ela tava sem flash, né Eu tinha meu flash Me ajuda Não, não, não Eu morri pra quê, velho? Eu não tinha nem Minion me atacando Eu demorei pra usar o goal Como é que o meu goal estava em cooldown Quando ele chegou, velho Ele tá assim Triste Dá pra ter matado o cara Ai, velho A vida é dura A vida é dura, rapaziada A vida é dura A vida é dura Tá de boa o jogo ainda Nosso late game também É bom a gente escalar bem Nossa, se tiver suit, hein Peguei Não peguei Ziquei Ziquei Acho que eu falei muito antes Pô, mas meu dano já tá bacana, viu Não vai ficar Tudo que vai vir pra cá Bora Nem tinha potado, velho Ele vai vir aqui Não tô acostumado a jogar de vários Então ignore meus erros mecânicos, tá Pode ser? Pode ser? Pode ser, seus maravilhosos Já que minha frequência aí De gameplay de vários Não é tão Constante Mas é isso Ai Tão espreguiçado aqui Onde que vamos? Tem que farmar Cara, Kiana é um boneco chato, velho É muito dash Também fica invisível É, já era Ela desceu Com certeza ela desceu Ela voltou Ah Ah Ah, rapaziada Eu falei Eu não jogo de vários, mano Minha gameplay aqui de vários Mas é isso O negócio A gente vai pegando Com a medida que a gente vai jogando Toma ali Não, não, não Toma ali Vou pegar uma barricada Cara, nem adianta Usar esse Q nela, né Tipo, não dá dano Só se tiver com marca Ah, botei Pra botar no W Errei Fechei? Fechei Fechamos uma lemolência Então a gente já tem mais cooldown aí, né O cooldown já tá de boa Fazer a bota Agora A gente vai fazer a bota Do feiticeiro Só passa o feiticeiro É isso Mas vários É legalzinho De jogar, cara Mas não foi base Vou lá Vou empurrar aqui O cara não foi base, velho Tô chegando, tô chegando Não Me ajuda aqui, rapaziada Meu Deus O cara foi atrás do Caim, velho Sacanagem Caralho A margarida é muito chata, né Velho O cara foi atrás Não era pra ele ir atrás do Caim, mano Morreu Ih, matou Caraca Curou Será que ele consegue? Shieldzinho? Jogou muito Ai Seria perfeito Se ele tivesse ido atrás do Caim Seria maravilhoso Seria assim Baita gamer Tudo bem Primeiro item é esse, né Aí a gente vai fazer a bota E depois a gente vai fazer Aps da tempestade É bom porque aqui ele fica embaixo Pra DMR também A gente vai dar mais dano Sempre precisa da minha ajuda Ai Vou me dar zero Attack Speed A gente vai só no dano do AP mesmo Toma ali Ó Tá dando um daninho bacana, velho Tem que carregar bastante o quê? Porque, ó Quanto mais a gente carrega, ó No finalzinho Ativo A próxima Flash Perfixante Causará 12% Vá, vá, vá Só que se você carregar mais Dá mais dano, né Porcentagem de vida Maior A gente, cara Tem a oportunidade de acertar o R Aí a gente acerta, tá ligado? Não fica aguardando muito, não Ai, não morreu Não acredito Ah, ele tem a ult ainda, né Não, me salva Me salva Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem ult agora Jogou bem, mano Já chegou na hora, velho Tadinho O outro O outro lá tá pagando a conta Ninguém tem que pagar essa conta aí, né Né, amigão? Ainda bem que não sou eu Esse Flash aí é sacanagem Eu devia ter o base também, né Eu devia ter o base Eu devia ter o base Eu sei Eu devia ter o base Quero empurrar o ele Quero empurrar o ele Desceu, tá? Desceram, tá? Quanto tempo dura? Dois segundos, né? Com o ápice da tempestade A gente acerta a ult Acertando o quê? A gente se pá que mata já, velho Explodindo o ápice da tempestade, não? Vê sim, talvez não Vamos ver se a gente consegue acertar aqui Eu ainda, né? Batei Aí, fudeu Aí, é Aí também azedou Mas acho que vocês pegam Meu time pega, meu time pega Cobra, 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 cobra Cobra esses Os arrombed aí Nice Assistência também Menos cooldown na ult Falta só pegar aqui o no arv, né Pra eu conseguir reduzir ainda mais o cooldown da ult Que a gente já tá com 46 Porque tem que ter ult toda hora aqui, né, velho Pra gente conseguir fazer a build de varas O dano que eu dei no zinged, velho O dano tá da hora Cara, se pegar na Kai'Sa Né, acho que também explodo Acho que quase todo mundo eu vou explodir, velho Vamos ver Ainda mais que é baseado na vida, né Pode ter dó de usar ult O ruim é que essa build Ela não tem muito cooldown reduction, né A gente não tem muita redução de cooldown Mas sim, morreu Sora Ainda não tô com dois itens, hein Já tem ult de novo Justo, mano Nem precisava ter planos cancelados Isso aí não cancela, Rick Tava olhando em cima Fico Fiquei assustado Toma Toma Martelada aí do Apreitão 950 Faltou pouco Nossa, eu errei Que isso, velho Eu errei Meu Deus Eu errei Eu errei Rapaziada, eu errei Isso Ah, mano Eu tô muito troll, velho Que foi isso, cara Crime, mano Eu não tô acostumado a jogar de vários O que eu fiz? Eu joguei a ult Eu fui dar auto-ataque nele Não precisava ter dado auto-ataque nele É pra acertar a ult e ficar longe, mano Deixa eu pegar esse esquema aí Não matou o Singed, velho Tá caro o Ignite e não matou o Singed Calma que até o final do jogo Até o final da partida Eu prometo que a gameplay melhora Nossa, mas esse item é caro, né, velho O caro da flecha Depois esse item eu posso fazer ou Esquema Sombria ou Rabadon Acho que eu vou fazer Rabadon Ah, apareci Ah, dá pra continuar aqui no bot A K essa foi Foi lá pro mid Ela flechou Não, foi aqui a Ana que flechou, né Pra levar, será? Hum Ainda vem aqui, eu acho Aí, ó Ai, matei 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 A K essa me ferrou, hein, mano Se não fosse a K essa eu matava e saia vivo ainda Ela acertou o W, desgraceira Com isso aqui eu teria matado também, né Porque aí explodiu o negócio e tal Teria matado mais rápido, no caso Mas ok, tudo bem Não deu pra levar a torre Meu time ganhou no top É o que eu falei A gente tem duas opções Só pra fazer Chama Sombria ou Rabadon Acho que eu vou fazer Rabadon, velho Vou fazer Rabadon Mas tamo forte já, velho Nossa, a ult tá dando 400 e Quase 500 de dano Só a ult mesmo Tem que estourar Olha isso, é um rifle 117 também de De dano Matei Toma Explodei Ah, velho Não Não Vale de K essa, velho Que maluco chato, mano Eles levaram o bot Ah, vai levar aqui Não tem muito por que vocês lutarem Isso aqui não Amigoense Nossa, ele ainda não estacou Tá quase Voltando, velho Ai, que bagulho chato A Margarida, velho Deixa em paz, Margarida Vamos ver se eu mato a Margarida Não matei a Margarida, velho E não peguei a assistência ainda Tem Um K de dano estourando o negócio E não peguei a assistência Que legal Bom E o de toda hora Praticamente aqui, né Não peguei a assistência E não peguei a caça suprema Nossa, mas o cooldown do K tá muito alto, né Quase 10 segundos Que é a parte ruim de não buildar o cooldown Vai morrer Ele já morre com o K aí, esse pá, viu Aí é foda ver o bicho E se eu estou aqui Queria fazer alguma coisa Queria pôr o mundo Matou Matou não Fiquei É bom que eles vão fazer nada, né Os caras estão pegando o kill Mas o... Mas não, eles fizeram o barão, velho Os caras fizeram o barão Quero ver se eu explodo a caça, mano Eu acho que eu explodo, velho Se pegar meu R nela Cara, acho que eles deu uma taia grande, viu Hmm... Hmm... Que isso, que isso, que isso Meu Deus Meu Deus, tem um caim ali Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Cinto da ulti, level 16 Ela não mata, o Warne tá de torneio, velho Quanto mais ela bate, mais dano ela toma lá Tinha que parar de bater Fazer o Rabadon Você paca o Warne já daquela amplificada também Ignora quantas vezes eu morri, rapaz O importante é matar E o importante é dar aquela explosão de dano, velho Nossa, o que já dá 600 e pouco Vamos ver se a gente consegue pegar level 16 Ó, mas explode aí, explode aí, explode aí Mas não vai explodir, não? Meu Deus Pensei que ele ia explodir, velho Eu pensei que ia... Meu Deus, eu pensei que ele ia explodir Que graça Não morreu Cadê o dano? Mas não morreu Faltou muito pouco Level 15, level 16 O negócio ficou interessante Mano, acho que level 16 é pegou a ult e morreu, velho Não tem como ele sair vivo, não 8 segundos a ult É bom que reduz bem o cooldown também, né? Nossa, ele quase nem ficou preso O ult do Singed é roubada, né, velho Ih, velho Era óbvio que ela ia pular, né, mano Passou Como é que eu não peguei assistência? Nem kill, nem gold, velho Vou fechar o rabadão Que trágico isso Podia ter pegado, né? Graceiro Ai, ai Quanto que falta pro 16? Faltou bastante ainda Faltou um pouco assim, não Vem cá, deixa eu explodir Não explodiu Que legal, o cara não explodiu Ah tá Morreu Ah tá Muito bom, você morrer mesmo Porra Os caras sempre, quando você sai com um pingo de vida Pegar level 16, agora Mano, agora ninguém sai com um pingo de vida, velho Porque o dano da ult vai ser o suficiente Eita aqui É, foda, eu tô sem ult, mano Ai Ai, deu dano, hein Ai, mano Pronto, rabadão Vamos ter a ult também Level 3, né No level 16, vou em 3 pontos na ult Aí a gente vai dar dano Arrisco dizer que se eu tivesse rabadão Teria matado ele aqui, tá? Deu bastante dano Viu daqui, rapaziada? Todos dois Meu Deus Agora o próximo item que a gente vai fazer vai ser chama sombria Eu pego o level 16 aqui no bot, cara Se eu ficar sozinho, se eu pegar essa wave Tá, falta um Eu dividi XP, falta um pouquinho Próxima wave eu pego o level 16 Que isso, o cara tá matando todo mundo ali Pronto, 16 Quanto que Quanto de dano a gente dá na ult? Sem querer 929 Pensei que a gente dava um K Mas tudo bem 30 segundos a ult também A gente tem AP 579 Será que o Warn Upa o meu item? Ele upou de alguém? Upou do Smulder Upa o meu item, Warn Upa o meu item aí Não rola o pau o meu item? Não quer upar o meu item, não? Inimigo do Do Up Inimigo da ajuda? Upou meu item? Upou Upou meu item Ah não, ele pulou uma levolência Ele pulou uma levolência Filho Rabadon, velho Tá tudo bem, né? Ah, errei Errei, tô triste Mas para de querer me matar Eu errei, eu só quero acertar minha ult, velho Meu objetivo agora é acertar minha ult e explodir alguém, velho E eu errei a ult Tô triste Tô descontente Nossa, já dei 1k de dano Mano, 1k e 500 de dano Só na malemolência, velho Eu podia ter dado no Zing? Podia Só que eu não queria dar no Zing Eu queria dar na Kai'Sa Eu quero escludir a Kai'Sa Vamos ver se o nosso flash voltando A gente consegue apertar ult e flash E pegar alguém desprevenido ali Ah, esse cara tá trolando já Não ganha o jogo não, hein Não ganha o jogo não, rapaziada Deixa eu explodir alguém primeiro Não, 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 não Não ganha não Ah não, vocês não vão ganhar Ah, meu time vai ganhar, rapaziada Eu não vou nem conseguir explodir alguém primeiro Que tristeza Ah, velho Vocês tão muito troll, mano Ah Não deu pra explodir do jeito que eu queria, velho Mas funciona muito bem essa build, cara Dá bastante dano Vamos ver o dano que eu dei no geral, assim Faltou esse finalzinho Se no Baron tivesse acertado a ult Já dá pra ver bem a quantidade de dano que eu dei Pô, aí dei bastante também É que eu sou ruim de Varos, né Vamos combinar também que meu Varos não é tão bom Mas dei dano pra caramba ainda É isso, rapaziada Não esquece de deixar o like Comenta aí qual que é a próxima build que eu testo Meu caposquebrou.com pra treinar comigo E tchau